Mas por que é tão difícil hoje investir no Brasil? A gente vê que, assim, no exterior as pessoas falam o Brasil está dando super certo, mas a gente que está aqui sabe que é complicado. Por quê? Olha, o Brasil gosta de complicar as coisas. Então, se você abrir uma empresa no Brasil, e para você fechar uma empresa no Brasil, você fechar, às vezes, é até mais complicado do que abrir. É tanta burocracia, é tanto problema, é tanto que você fica, às vezes, desestimulado de empreender. E um país que quer ter sucesso, ele precisa de grandes e novos empreendedores. Depois você tem um efeito de impostos tão macabro, tão grande. É tanta incidência de impostos. O Brasil tem impostos em cascata. A gente, para cada produto que a gente compra, se você olhar o percentual de impostos tendo aquele produto, encarece o produto, então não vai para quem empreende, vai mais para o governo do que para quem empreende. O maior sócio de cada empresa é o governo, no final. Então, assim, eu não acho errado se o imposto for bem aplicado. Se a gente vê que o governo está usando isso para ganhos sociais, para cuidar da saúde da população, para cuidar... Eu acho que se o Brasil fosse administrado como uma empresa competente e os nossos impostos estivessem indo para lá, eu garanto a você que uma empresa competente gasta menos, se o governo gastasse menos, investe onde precisa, não fica competindo no mercado, não precisa ter empresa de petróleo, na minha opinião, não precisa ter banco oficial, pode até ter o Banco Central, tudo bem, agora o resto tinha que ser deixado na iniciativa privada. Quando a estrada passou para a iniciativa privada, olha as estradas que a gente tem. Quando a telefonia passou... Na época que eu era jovem, o telefone valia uma fortuna. Não, mas quanto custa hoje o telefone? Não custa nada. A linha cai de 5, 5 minutos. Não, tudo bem, ainda tem problemas de infraestrutura, que também são, às vezes, muito complicados pelo próprio governo. Mas, na verdade, a qualidade... Hoje, todo brasileiro tem telefone celular. Nós temos mais de 200 milhões de celulares no Brasil. Isso é brincadeira. Então, é assim, claro que pode melhorar, pode melhorar, mas não dá para comparar do que estava na mão do governo. Então, não é que eu sou contra o governo, não é. Eu acho que o governo é importantíssimo para cuidar das leis, para cuidar da saúde, para cuidar da educação, dos problemas sociais. É aí que o governo tem que se concentrar e deixar para a iniciativa privada tudo o que é o resto, porque na competitividade vem a qualidade. Com certeza. Vem os preços mais baixos para o povo e vem a qualidade de serviço. É isso que tem que ser. Então, voltando à tua pergunta original, é muito difícil empreender num país onde as leis são complicadas, onde o imposto é avassalador e onde as coisas não funcionam. Onde ainda tem muitas pessoas querendo gerar problemas para gerar dificuldade e para ganhar facilidade. Então, você tem que pagar por muita coisa para poder acontecer. Então, é muito difícil, onde a corrupção é muito grande, é difícil operar. Agora, então, por você ter esse teu perfil de organizado, de sábio, a gente tem umas pessoas que gostariam de fazer umas perguntas. Você sabe que depois do aprendiz, muitas pessoas fazem muitas perguntas. Então, vai lá, então tem pergunta. E eu estou pronto para responder. Está pronto para responder? Acho que sim. Olha lá, então vamos lá. Vamos embora. Justus, eu tenho uma colega que ela sinta ao meu lado, e ela tem mau álice. Eu queria saber o que eu posso falar para ela. Olha, essa é uma... De novo, é o que eu falo, né? Está vendo? As pessoas perguntam se... Você é muito sincero, né? É, tem que falar. De uma forma delicada, se você conseguir falar para essa pessoa... Manda o e-mail? Não, tem que ter uma forma delicada de fazer. Você está fazendo um favor para a pessoa. Mas como é que fala a forma delicada? Então, você, de uma forma delicada, não precisa dizer que ela tem mau álice, mas o que aconteceu com você, ou você teve algum problema do estômago, o que eu senti, né? Então, assim, eu quero... Está diferente, foi só hoje. Então, de repente, você tem jeitos delicados e educados de passar uma mensagem. Mas como é que é o jeito delicado? Você tem um mau álice, você não se cuida. Eu não tenho que xingar a pessoa por causa disso. Tem que dar uma bala de menta para ela. Não, mas é... É complicado. Espera aí, então, eu sou com bafo. Como é que fala? Eu falo, por exemplo, se a gente está sentado sempre... Ai, comeu minha meia? Luciana, eu tenho visto, você pode estar com algum problema esses dias, que eu quero só te recomendar, se você puder, ver se não há algum problema de estômago, alguma coisa. Eu tenho sentido um gosto um pouquinho diferente no teu... Um cheirinho um pouquinho diferente no teu hálito. Nada absurdo. Você dá uma aleviada, né? Entendi. Mas se você cuidar, talvez seria... Dá uma olhadinha, se não há algum problema. Ah, eu gostei. Educado. Você, sabe, você dá um jeito para não me enunciou mentir, né? Bom, tem mais uma pergunta. Mais um conselho. Justus, eu tenho um cachorrinho, só que eu não tenho quem deixá-lo. Como que eu faço para convencer meu chefe a levar ele para o trabalho? Eita. Eu lá sei como é que você faz para convencer seu chefe. De novo, o jeito de falar, explica, fala, olha, eu estou com um problema, não consigo me concentrar aqui no trabalho, porque eu fico pensando no cachorro. Agora, ele vai abrir uma exceção para você e vai encher aquela empresa de animais. E fora que os animais fazem coisas que não precisam e vão distrair os trabalhadores. Não dá para levar um animal na empresa, a não ser uma vez ou outra, uma brincadeira qualquer que for feita. Não dá para levar o cachorro. No dia a dia, não dá. Então, ou você concentra no emprego ou arruma alguém para cuidar do cachorro. Boa. Ela estava falando do cachorro do namorado. Cachorro do namorado. Mais um conselho que querem fazer para o Robert Justus. Justus, a empresa onde eu trabalho, sempre alguém passa, pega meu clipes, meu grampeador, e quando eu preciso, eu não tenho. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você vai lá e pega do outro clipes, o grampeador, e põe de volta. Faz que nem na Holanda. Se você for reclamar para o seu superior, o que vai acontecer é que você vai ter fama na empresa, vai ser mal visto por todos. Agora, se alguém tem esse hábito errado de fazer, vai lá e faz de volta. Bota o nome. Faz que nem eu faço com o meu filho. Bota um tagzinho, né? Põe o nome no clipes, não dá, né? Não dá. Ah, no clipes não dá. No clipes não dá. Mas ali no grampeador dá.